Tá vendo isso aqui, gente? Corte químico. Caiu o meu cabelo. E eu vou contar pra vocês hoje o que que aconteceu que ele quebrou tanto assim. Olha, eu nem ia mostrar pra vocês. Não ia mostrar pra vocês. Mas, a fim de ajudar quem também tá nessa situação, vou mostrar pra vocês a realidade que tá o meu cabelo. Ele caiu, quebrou, olha, em várias partes do meu cabelo. Então, isso aqui, gente, não é franja, tá? A minha franja termina aqui. Isso aqui, quebrado. Simplesmente quebrou. Isso aqui, quebrou. Olha. Esse lado aqui também tá quebrado. Olha isso, gente. Nunca fiquei com o cabelo tão feio assim, gente. Todo quebrado. Caiu, gente. Simplesmente quebrou. Aqui, ó. Tava aqui, tá? Tava até aqui, ó. Curto desse jeito. Só que aqui em cima. Isso aqui já cresceu. Aqui, ó. Não é franja. Essa parte aqui do meu cabelo quebrou. É daqui, tá? Era o crescido, mas agora eu misturei com a franja pra ele disfarçar. Olha. Esse toquinho aqui, gente, era uma mecha desse tamanho. Olha como tá. Ó. Ó. Tá vendo? Olha isso. Olha isso. Mas eu é que não vou gravar esse vídeo feio desse jeito, né, gente? Vou me arrumar rapidinho. Esconder todos esses quebrados aqui do meu cabelo. E eu já volto a conversar com vocês. Oi, unicórnios! Tudo bem, meus amores? Meu nome é Débora Albuquerque. E sejam muito bem-vindas ao meu canal. Bom, como vocês estavam vendo aí nas imagens que eu fiz. Deu corte químico no meu cabelo e ele caiu muito, né? Aqui eu dei uma disfarçadinha, joguei ele pra cá, né? A gente faz uns esquemas, né? Eu nem ia contar pra vocês, na verdade, né, o que aconteceu. Porém, vim aqui fazer um alerta, gente. Por quê? Peguei uma cabeleireira ruim? Não. Minha cabeleireira é ótima. Cuida muito bem do meu cabelo. Não foi culpa dela, sabe? Eu decidi deixar meu cabelo platinado no começo desse ano. E até então, tava as mil maravilhas, gente. Sem nenhum corte químico, sem nenhum quebrado. Cabelo sedoso, brilhoso, macio, hidratado. Gente, zero defeitos, sabe? Meu cabelo tava maravilhoso. Porém, eu estava usando o shampoo que a minha cabeleireira me indicou. Que era essa linha aqui, ó. Da Braé. Que é sensacional, gente. Só que, todo mundo sabe que um shampoo bom e pra cabelo loiro é caro, né? Então, esses três produtinhos aqui, eu pago 320 reais. Coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse gastar com cabelo, né? Mas é outro nível, né? Gente, meu cabelo estava perfeito enquanto eu tava usando esses produtinhos aqui. E o que que aconteceu? Veio a quarentena. E o vendedor não trouxe mais os meus shampoos. Eu fiquei sem shampoo. Porém, minha cabeleireira me avisou. Débora, se você ficar sem aquele shampoo, usa Johnson's, né? Só que o Johnson's deixa o meu cabelo meio duro. Então, eu falei, ah, vou comprar um do Boticário, né? Que foram esses aqui. Que eu usava já quando eu tinha o meu cabelo natural. E no meu cabelo natural, era sensacional, gente. Eu adoro, na verdade, esse shampoo. Amo o cheiro dele. Só que no cabelo loiro, não funcionou. E foi por eu ter usado esse shampoo aqui, que contém chumbo. Que quando a gente foi descolorir a minha raiz de volta, quebrou. E ao meu ver, não é tão barato, né? Porque esses dois aqui custaram 64 reais, se eu não me engano. Esse aqui até acabou já. E esse aqui ainda tem, mas eu tô com medo de usar. Na verdade, eu não vou usar. Chega, né? Ao meu ver, não é muito barato, né? Eu pagava 10 reais quando eu pintava o meu cabelo de colorido, né? Seda mesmo. E tava bom. Porém, no platinado não deu certo. E quando a gente foi fazer a descoloração da minha raiz, quebrou desde a raiz. Imagina o meu pânico, gente. Eu fiquei louca. Fiquei, meu senhor do céu. Agora eu vou ficar careca. Eu não acredito, né? Porque quando eu realmente decidi que eu não ia mais cuidar do meu cabelo em casa, que eu ia ir num salão todo mês e tal, aconteceu isso. Então eu fiquei apavorada. Então eu falei pra minha cabeleireira que meu cabelo tava caindo muito. E eu demorei pra avisar pra ela. Eu demorei tipo um mês. Nesse um mês, ele quebrou horrores. Como vocês podem ter visto nas imagens. Só que ele quebrou desde a raiz. Agora, como vocês podem perceber, ele já cresceu dois dedinhos da raiz. Então quando ele tiver o dobro disso, que ele tiver aqui, eu vou poder fazer a descoloração dele de volta e deixar ele platinado como ele tava antes. Até porque eu tive que pintar ele de cinza, né? Pra esconder um pouco da raiz, pra não ficar esse pretão aqui e branco no resto. Olha, o cinza já deu uma boa disfarçada na cor e tudo, né? Já deu mais uma hidratada. Mas a Débora não tá nem aí, né? A Débora vai descolorir tudo de novo assim que possível. E quando eu falei pra minha cabeleireira que tava caindo meu cabelo, ela levou um susto a hora que eu cheguei no salão, gente, que eu mostrei pra ela. Ela se assustou tanto quanto eu. Aí ela fez um tratamento no meu cabelo. A gente fez uma reconstrução. E no mesmo dia que ela fez essa reconstrução no meu cabelo, pronto, gente. Ele parou de quebrar. Ficou do jeitinho que ele tava antes. Ficou macio, hidratadinho. Parou de quebrar, mas ela falou, Débora, você vai ter que vir uma vez por semana fazer um tratamento que vai durar um mês. Vou fazer. Fiz o tratamento certinho. Não pude fazer cachos durante o tratamento porque ele tinha o risco de quebrar, porque ele tava bem sensível ainda. Mas agora que eu já terminei o tratamento, já posso fazer meus cachinhos de volta. Com cuidado, né? Mas olha, lindo, maravilhoso. Já dá pra esconder. Ele já cresceu um pouquinho do que tava quebrado, então já dá pra mim arrumar ele melhor. Mas é aquela coisa, né, gente? O barato me saiu muito caro. Demorou muito tempo pra mim conseguir arrumar meu cabelo de volta. Até por isso que eu tinha dado uma sumida aqui do canal e do Instagram, tudo porque eu tava arrumando meu cabelo, né? Mas olha aqui, ainda dá pra ver, né? Olha os quebrados aqui. Me perseguem, mas a gente esconde, né? Então, assim, gente, não foi culpa da minha cabeleireira. A culpa foi minha. Que não usei o shampoo que ela mandou eu usar, né? Fui teimosa, como sempre. Mas aprendi com os meus erros. Agora eu não uso outro shampoo. A não ser esses aqui da Braé. Que são minha salvação. Então, gente, essa foi a causa do meu corte químico. O shampoo errado. Tudo que eu for usar, vou pedir pra minha cabeleireira antes. Ver se eu posso usar, porque eu nunca imaginei que esse shampoo do Boticário ia fazer mal pro meu cabelo. Sendo que quando eu tava usando ele, meu cabelo tava super macio, hidratado, a cor tava linda, tava branquinho, lindo e maravilhoso, não deixou meu cabelo amarelo. Porém, quando eu fui descolorir, é que aconteceu o problema. E não só esse shampoo do Boticário. Todo shampoo que contém chumbo, eu não posso estar usando no meu cabelo enquanto ele estiver platinadinho. Quando eu fazia o meu cabelo em casa, gente, eu demorei sete anos pra ter um corte químico, né? Enquanto eu tava pintando ele de colorido. E eu não mostrei pra vocês naquela época também, porque eu fiquei com vergonha. Porque eu queria que vocês achassem que meu cabelo tava lindo. Então, eu não quis mostrar pra vocês. Mas dessa vez eu falei, não. Quer saber? Eu vou mostrar sim. Porque é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa que faz muita química no cabelo. Eu, por exemplo, faço descoloração na minha raiz todo mês. Eu não gosto de deixar minha raiz comprida assim. Embora vocês sempre falem que preferem, mas eu não sei, gente. Eu não sou muito fã de raiz, não. Agora sim, até tô gostando. Mas quando eu pinto ele de colorido, eu não gosto que fique raiz aparecendo. Então, eu faço a descoloração a cada 20 ou 30 dias. Vai desfagar meu cabelo? Não, porque a profissional que faz o meu cabelo é maravilhosa e usa só produtos muito bons. Então, não tem problema se eu fizer a minha descoloração todo mês. Claro que eu não faço no comprimento. É só na raiz mesmo, né? Aonde ele já cresceu. A gente só teve esse imprevisto mesmo por causa do shampoo. Que eu fui teimosa e comprei o shampoo mais barato. Se a gente quer fazer muita química no cabelo, a gente tem que usar os produtos certos e ir num bom profissional. Porque se eu não tivesse contado pra ela que tava dando corte químico no meu cabelo e ela não tivesse feito a reconstrução que meu cabelo precisava, ele ia tá caindo até hoje. Então, ela salvou meu cabelo, gente. E depois daquele dia, ele parou de quebrar. Tipo assim, ele caiu normal, né? Quando eu vou lavar o cabelo, caiu um pouquinho. Mas nada fora do comum. Mas que nada, gente. Mês que vem eu vou fazer minha raiz de volta. Vou descolorir. Vou deixar ele branquinho de volta. Lindo, maravilhoso, saudável. E mais pra frente, a gente vai pintar ele colorido. Do jeitinho que a gente ama. Bem arco-íris, com as cores bem vivas. Porque eu confesso pra vocês que eu tô me estranhando, gente. Parece que não é a Débora com esse cabelo cinza. Embora eu tenha amado ele cinza, tô gostando bastante, sabe? Mas ainda parece que tá faltando alguma coisa, gente. O bom é que o meu cabelo cresce muito rápido. Aqui, por exemplo, faz o quê? Um mês e meio, dois meses no máximo, que deu meu corte químico. E olha quanto que ele já cresceu. Mas como ele cresce bem rápido, eu nem tô me importando mais com isso, sabe? Já consegui esconder aqui onde deu o corte químico. E tô bem de boa. Agora já passou a minha preocupação, sabe? Eu só tava com medo que ele continuasse caindo. Mas ele já parou. Então agora tá tudo certo. Então, meus amores, se vocês têm dúvidas sobre corte químico, querem que eu fale mais sobre isso aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês não conseguirem deixar embaixo nos comentários, porque o YouTube cortou meus comentários, não sei por quê, vocês me mandem lá no Instagram perguntinhas ou o que vocês querem saber, tá? Que eu vou estar gravando outro vídeo respondendo vocês. E me contem também se vocês já passaram por isso, como que vocês cuidaram do cabelinho de vocês. E eu já tô acostumada com isso, né? Tantos anos fazendo minha descoloração todo mês e pintando de colorido e desbotando e pintando de outra cor de volta, né? Sempre tem um risco de dar alguma coisinha de errada, né? E foi só um descuido mesmo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like no vídeo, me seguir nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!